e vamos lá gente ó vamos ver de perto esse sabão glicerinado da minumana pronto controle de odor deixa o seu like se inscreve no canal isso me ajuda muito compartilha aí pra quem tá na dúvida mostra aqui pra vocês vêm cinco chega aqui perto pra vocês 900 gramas contei cinco unidades cada um com 180 gramas vou abrir aqui vou mostrar pra vocês vou pegar um dá pra sentir o cítrico do do limão no cheiro tá como é é grande ó é assim vem cá marquinha aqui ó minumana e essas marquinhas assim parece ser muito bom então deixa o seu like se inscreve no canal aí e até a próxima e aí